Música 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 Não, agora estou Bom dia Hoje é sexta-feira e hoje é domingo Louca É friado É friado E tá frio Não sei o que vamos fazer hoje Agora vou editar um vídeo Estou trocando um Olhada Estou indo aos bailar claros hoje Yep Estou mais verde Tem ali uma caixinha Queria saber se eu podia usar Mãe Olha lá para este chão Mãe Este chão está mais vermelho que este Lá, com a unha do mano A sério Puxa mano, queres fazer licor e vender não? Só podes Não pisa, não pisa Eu apanho Não comas isso Oh Esminga-lhe um bocadinho Nós também Este é vermelho Mas o do lado é amarelo Este é vermelho Mas o do lado é amarelo Algumas são suas avançadas E estás a comê-los em vez de apanhar Estão duras ainda Estão duras ainda E assim Bom dia, hoje é domingo, domingo porra, já é sábado, já é sábado, e nós estamos na casa dos meus primos e vamos dar um passeio, basicamente é isso. Lale, está louco, olha lá, acho que é mais longe ainda, é mais longe ao vivo, desculpem não, mas não é ali, ainda é mais longe que aquilo, ainda vais andar mais que aquilo não, não vais, amor, isto é só andar aqui, amor, está frio, mas é um peixe de balão, um peixe de balão, um peixe de balão, até fica ao fofinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Música Eu só vou fazer uma imagem por três dias Eu nunca vi este jogo Este é mais complicado Mas já viste a cara de Ana? Não, não, não. Hoje é segunda-feira Eu não disse nada Porque eu fui muito cedo Hoje de manhã com o João E foi um longo dia Não tive aula, mas eu só sou quando lá cheguei Fico amanhã toda a estudar Depois tive as aulas e vim para casa São umas 8 São 9 horas e 17 Vou agora Ver os livros que requisitei Na biblioteca Estudar e ir amanhã A Aleman Bom dia, hoje é terça-feira E eu não vos mostrei O que eu trouxe de Torres Vedras quando eu fui visitar os meus primos Esse plant right here É tão fofinha A minha mãe trouxe muito mais Mas eu só quero as pequenininhas Que é para as vir crescer E a minha mãe arranjou-me também mais uma caneca fofa Aqui para a minha área de canecas Eu agora vou tomar um pequeno almoço Ver se gravo vídeo E vou para a aula Porque vou ter uma aula hoje de manhã Não era suposto Não era Mas o meu professor voltou e quer repor as aulas Porque ele teve vento e moro Eu acho só uma cena assim Então é isso O meu aquecedor acabou de deixar de funcionar Não sei porque Mas tipo, será queimado Portanto É melhor não mexer mais Acho que vou experimentar aqui este leite de soja Porque foi o que me deram lá na corrida E eu ainda não experimentei Portanto It's a good choice I think so Então como eu disse há bocado Eu nunca preusei Leite de soja E vai ser agora Portanto É bom É estranho Mas é bom Mas é tipo É grão Sei lá Não é bem grão Ou míndoa É soja Pois Leite de soja É de soja Mas pronto Vocês perceberam Mas acho que é mais grosso Na textura Eu Eu vi no Intermarché E uma embalagem de 3 destas É o mesmo que uma grande Que é para 40 e qualquer coisa Já gravei o vídeo de hoje E vou-me agora embora Tenho 20 minutos A mais Ainda consegui Acho que vou comprar o meu calendário de Dezembro Nunca tive um Aqueles chocolatinhos que vocês tiram ou O calendário Um dos mais baratos Mas o que me interessa Começo a comer os pedaços Como é que eu tiro daqui? Oh, sou cute Estão querido Bom dia Hoje é quarta-feira Estão 2 graus lá fora Só as minhas pernas É que estão um bocadinho Descapotáveis Porque só tenho leggings Mas pronto Tinha uma frequência hoje E vai correr tudo bem Peguei agora Arrumei as minhas coisas E amanhã outra vez Não, amanhã Nem sequer vem a esta hora Amanhã tenho um jantar de anos Por isso Vou ao yoga e vou Para o jantar Tipo quase que diretamente Boé rápidas E as semanas têm passado Boé rápidas Porque amanhã já é quinta-feira E sexta já estou em casa outra vez Se alguém soube o que é isto Que nem a minha câmera está a querer focar Digam-me Porque eu não sei É só uma cara boé estranha Mas acho que não vou beber nada Só sou um chá quente Com fritar O meu cabelo Depois de eu secar Com o secador Depois do banho Fica tão liso Que parece que lhe passei Uma chapinha Ou uma escova Mas não Adoro quando o meu cabelo Fica assim Eu vou filmar o teu prato Porque o meu já não tem comida Não Eu vou filmar tudo Não Hoje é dia do precepe Quando eu ouço aos seus alvos Para a menina Manu Uma salva dos palmos